A conquista de novos mercados pelo mundo. Hoje vamos conhecer empresas nacionais que investiram na capacitação para exportar para outros países. Apenas em 2015, a Agência Brasileira de Exportações, Apex, apoiou mais de 12 mil empresas. Quem gosta de comida oriental já deve ter topado com esse molho de soja por aí. Um produto tipicamente japonês, fabricado aqui no Brasil por uma das maiores indústrias do ramo. Quando saímos para o mercado internacional e externo, falamos de molho de soja que vem do Brasil. Muitas pessoas, mas do Brasil, que é o molho de soja é conhecido como produção oriental. A Sakura nasceu há quase 80 anos pelas mãos de um imigrante japonês que estava com saudade do tempero de casa. Hoje a empresa exporta para 22 países, inclusive para o Japão. E lá se vão 15 anos desde que começou a explorar o mercado internacional. Nesse caminho, o apoio da Agência Brasileira de Exportações, Apex, foi fundamental. O mercado europeu em especial foi fruto de todos os eventos participados com Apex, que são os grandes eventos no ramo alimentício do mundo. Falamos do mercado alemão, mercado francês, onde ocorrem todos esses eventos. Agora há mais de 10 anos participamos com os projetos da Apex. E não são só as empresas grandes que podem contar com a Apex na hora de desbravar o mercado internacional. Em 2015, a agência apoiou mais de 12 mil empresas, quase 15% a mais que 2014. Dessas, 74% eram micro, pequenas e médias empresas. Os produtos brasileiros foram levados pela Apex a 886 eventos e feiras internacionais. O resultado? Mais de 55 bilhões de dólares em exportações no ano passado. Entre os setores que mais se destacaram estão de arte contemporânea, cafés especiais e produtos farmacêuticos. É fundamental o apoio que a Apex dá, porque o processo de exportação é uma decisão estratégica de negócios, que requer planejamento, requer preparação e dedicação da empresa. Então, assim, uma empresa que exporta, ela diversifica mercado, ela se torna mais competitiva, inclusive, no mercado nacional. Se na cidade as coisas estão indo bem para o exportador, o mesmo se pode dizer para quem está no campo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cerca de 25% dos produtos exportados pelo país têm, em algum momento da cadeia produtiva, a participação da agricultura familiar. Os produtores interessados em explorar novos mercados recebem capacitação e apoio do Ministério. Em 2015, os alimentos da agricultura familiar foram para mais de 50 países. E os produtos são os mais variados. Vão desde a castanha do Brasil até o café orgânico. O MDA apoiou, no ano passado, a participação em três feiras de exposição de alimentos, entre as quais a Biofar, que é a principal feira de produtos orgânicos do mundo, também a Expo Alimentária no Peru e a Citex na África do Sul. Para incrementar ainda mais as exportações, o governo lançou no ano passado o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é mostrar ao empresário as vantagens de vender para o exterior. Para isso é feito um trabalho de sensibilização. E junto a parceiros como a Apex, os Correios e o Sebrae, clarear o caminho de quem ainda acha que exportar é um bicho de sete cabeças. Os empreendedores participam de estudos de inteligência comercial para que possam identificar oportunidades e até como adequar o produto para o mercado internacional. Há comitês em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a previsão do governo é que até o final deste ano, todas as capitais tenham um escritório do Plano de Cultura Exportadora. Há um interesse muito grande nos estados em que os comitês já estão instalados, com um número significativo de empresas buscando maiores informações e buscando ações de capacitação para que possam efetivamente entrar e participar do comércio exterior. José Faria já desvendou os caminhos do mercado internacional. Há cerca de dois anos, após a assessoria do Sebrae, começou a exportar um tipo especial de revestimento que usa nanotecnologia para fazer isolamento térmico e acústico. Ele já vende para a Argentina e o Chile e planeja começar negócios com a Arábia e a África do Sul. As consultorias ajudam você a entender um pouquinho como é que funciona o mercado internacional. É claro que eu não sou nenhum especialista, então eu preciso de gente que conheça bem a área para poder orientar o empresário. O setor exportador é hoje identificado como uma grande alternativa para as empresas. Quando o mercado interno tem uma retração, é evidente que você precisa contratar demanda externa e a forma de contratar demanda externa é via exportação. Portanto, há um movimento que está em curso importante de um maior número de empresas que estão ou retomando esse canal de exportação, empresas que já exportaram no passado e voltam a exportar, ou empresas que estão fazendo o que nós chamamos a trilha da exportação, ou seja, iniciando um processo para também exportar. O ministro Armando Monteiro anunciou hoje na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, o início do trabalho que vai capacitar 146 micro e pequenas empresas da região. A ideia é preparar esse mercado para exportação. O trabalho será uma parceria da Apex com a Universidade Federal de Pernambuco.